Amores, bom domingo pra vocês, o que é que vocês estão fazendo nesse domingo maravilhoso? Você que é do Facebook, você que é do YouTube, eu quero falar com vocês todos agora. Primeiro, eu quero agradecer pelo sucesso que vocês tornaram As Três Marias, essa novela com o último capítulo é amanhã, segunda-feira, mas que já deu uma repercussão enorme, grande, gigante nas redes sociais, na internet, na região, na Bahia, fora da Bahia, até fora do Brasil. Eu viajei ontem uma cidade fazendo trabalho em Ibirapitanga, rapaz, quando eu cheguei lá, o pessoal só falava nas Três Marias, Fátima, o que é que vai acontecer com o Beto? Então, os personagens já ficam na mente de vocês. Então, se for uma coisa que eu acertei, foi essas novelas. Eu sei que essas novelas minhas têm tirado tristeza de milhares de pessoas, levando alegria pra muita gente. É uma força de vontade querer de vocês todos os dias estar aqui comigo na página, assistindo, curtindo, comentando, compartilhando. Quem não curte, passa a curtir, não só assiste. Quem não compartilha, passa a compartilhar também, não só assiste, nem só curte. E quando você compartilha, o Facebook e o YouTube identifica que o meu conteúdo é elegível para milhares de pessoas e todo tipo de pessoa, e aí ele distribui pra mais gente. E meu trabalho vai ser mais elevado pra milhares de pessoas com a sua ajuda. Não precisa só visualizar. Curtir, comentar e compartilhar faz parte. E o recado que eu vim passar pra vocês aqui é o seguinte. Amanhã, segunda-feira, vai sair o último capítulo das Três Marias, primeiro no YouTube. Por quê, Juninho? Porque realmente eu tô fazendo uma campanha pra que o meu YouTube chegue a um milhão de inscritos, gente. Que eu vejo vários canais com um milhão de inscritos aí que não tem conteúdo nenhum. Posta conteúdo dos outros. Eu faço conteúdo diariamente. Me dou aqui pra vocês, 24h48, gravando agora mesmo. Domingo, tô em casa, fazendo o texto da nova novela que já vai começar. Acabando as Três Marias, já vamos iniciar a novela O Segredo. E tenho uma enquete pra fazer pra vocês. Número 1. Vocês querem que eu volte, Rafaela, do começo, tudo de novo, pra vocês chorar, se emocionar, se divertir com a história de Rafaela? Ou vocês querem que eu faça outra novela, além de O Segredo, que vai começar aí outra? Que se vocês quiserem, vai ser assim. De manhã vai ser capítulo de Rafaela. Vou votar a novela toda do início. E a tarde vai ser o capítulo de O Segredo. E no meio da tarde ou à noite, um vídeo aleatório pra vocês. Como sempre, eu fiz aqui na página. Eu e minha equipe. Então vocês comentem aqui. Quem mais comentar, quer que Rafaela vote? Rafaela, 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 Rafaela. Quer outra novela? Só ia votar outra novela nova. Outra novela nova, tá bom? Juro pra vocês. Vou contar comentário pro comentário. Amanhã, quem mais comentar, se for Rafaela, nós vamos votar a Rafaela até de novo. Não é outra segunda fase, não. A gente vai continuar a Rafaela novamente do início, viu? Refazer a novela. Mudar a posição. Por exemplo, Gustavo, você era mãe, a gente bota pra ser filha. Eu quero a Rafaela, eu vou ser mãe. Só vai ter esse transmitir. Mas a gente vai votar a Rafaela pra você se emocionar e chorar. E você, novato da página que tá chegando agora, conhecer a novela Rafaela que não conheceu. Que também foi um sucesso. Mas, gente, eu quero dizer pra vocês que amanhã não percam o último capítulo das Três Marias. Que vai ser sucesso. Vocês não estão entendendo, gente. O que a gente tá prometendo pra amanhã. Prometem não. O que a gente tá organizando pra amanhã, nesse último capítulo. Lembrando que não foi gravado ainda. A gente vai gravar amanhã. Se chover, gente, infelizmente, não vai ter como gravar. Que é a parte do casamento. É numa praça. Mas se não chover, a gente vai gravar e postar pra vocês o último capítulo. Ele vai ser sucesso. No demais, eu quero agradecer os compartilhamentos, os curtidos, os comentários. Pedi também que se inscrevam no meu canal do YouTube. Juninho Espoliano. Você bota lá. Estamos chegando a 524 mil inscritos. Eu sei que a gente vai chegar a 600 mil inscritos. A 700, a 800, a 1 milhão. Que nada pra Deus é difícil. Beijo. E comente muito. Rafaela ou outra novela. Lembrando que vai começar O Segredo. Beijo. Tchau, 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 meus amores.